O final é que a fiscalização é um barilho. Tem um outro ponto aqui. Ó. Ó, esse é um barilhão, ó. Aí, pessoal, tem um nome lá, que eu estaria aí, ó. E eu sei que, ó, vai embora. O assunto aqui tá muito difícil. Vocês, ó, os últimos anos do ponto, aí, ó. Aqui, ó, o meu liderão ali, ó. A TV do Ribeirão. 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 Vamos lá pessoal. Vamos na travessia aqui. Vamos na travessia aqui para a gente chegar até lá. Vou deixar uma marca ali pessoal. Mas aqui está meio fundo. Essa beirada aqui é fundo da Paraná. Tem que agarrar na árvore aqui. Opa. Malhando tudo aqui pessoal. Opa. Muito fundo. Está fundo demais gente. Está muito fundo gente. Olha. Muito fundo aqui onde eu atravessei aqui pessoal. Vou vestir a roupa aqui. Estou voltando aí pessoal. Vamos lá. 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 Tchau. 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 E aí pessoal, cheguei no outro pesqueiro aqui, ó, aí ó, é aqui que eu queria pescar, ó. Perto dessas espumas aí, ó, vamos ver se aí tá saindo alguma coisa aí, gente. Aí ó, vendo pessoal, isso que eu falo com vocês, ó, lambaria, a gente tem que procurar o lugar que eles estão, ó, vendo? Aqui tá muito difícil pra gravar, gente. Aí ó, tô voltando aí pessoal. Pessoal, acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui pra não ficar grande, depois eu mostro pra vocês o tanto de lambari que pegou. Aí eu mostro pra vocês o tanto que pegou. Aí eu vou mostrar pra vocês o tanto de lambari que pegou. Então, então fiquem todos com Deus e daqui a pouquinho eu tô voltando aí pra mostrar os lambari, beleza? Fiquem todos com vocês, fiquem todos com Deus, um abraço, muito obrigado a cada um de vocês mesmo pelo carinho com o canal. Então pessoal, mas deu um bocado bom de lambari aí, ó. Vê, ó, vou segurar aqui pra mostrar pra vocês aí. Já deu uns lambarizão grande, ó. Olha pra vocês verem. Já deu uns lambarizão bitelo mesmo. Já deu um bocado bom de lambari, ó. Olha pra vocês verem. Vê, ó. Já deu um bocado bom de lambari aí, ó. E tem mais aqui na sacola. Pessoal, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Daqui a pouco eu volto. E aí